O tecladista e fundador da banda RPM, Luiz Esquiavon, morreu nesta quinta-feira em São Paulo, aos 64 anos. A informação foi confirmada pela família do artista. Esquiavon, além de tecladista, era compositor e maestro. Ele estava internado em um hospital em Osasco, na Grande São Paulo. O músico lutava contra uma doença autoimune há quatro anos. Nas últimas semanas, ele havia passado por uma cirurgia e teve complicações após o procedimento. O RPM nasceu na década de 80, embalando multidões. Naquela época, além do fundador Luiz Esquiavon, o grupo contava com o vocalista Paulo Ricardo, o guitarrista Fernando Deluc e o baterista Paulo Antônio, o PA. A banda seguiu fazendo shows, sendo que da formação original, permaneceram apenas Esquiavon e Deluc. Desejamos condolências a familiares, amigos e fãs do músico. Mais informações sobre essa e outras notícias, acesse itatiaia.com.br Música